RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a importância da vegetação na conservação do solo. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa saber o que de fato é o solo, não é? O solo é uma massa natural que compõe a superfície da terra e que suporta ou é capaz de suportar plantas. Essa massa contém matéria viva e resulta da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, que é o seu material de origem. A transformação da rocha em solo se realiza durante um certo tempo. E é exatamente por isso que precisamos preservar o solo o máximo possível, porque a partir do momento que o solo perde essas propriedades, vai demorar muito tempo para recuperá-lo. e, mesmo assim, ele não vai voltar a ser como era antes. Mas como podemos preservar o solo? A conservação do solo é um conjunto de práticas e medidas agrícolas que têm como objetivo cultivar as terras da melhor forma possível. E a primeira prática e talvez a mais importante para preservar o solo é conservar a vegetação nativa, a vegetação que se desenvolveu no solo sem a intervenção humana ou com o mínimo de intervenção possível. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, é preciso que não seja praticado o desmatamento. Além disso, quando for realizado o cultivo, é importante aproveitar ao máximo a terra para cada unidade de área plantada. Isso é feito para diminuir o máximo possível os impactos causados na vegetação nativa de uma região. E, com isso, preservar o solo. Bem, meu amigo ou minha amiga, agora tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para você. Qual é a importância da vegetação para a preservação do solo? Bem, a vegetação ajuda muito a combater os efeitos da erosão, pois as plantas ajudam a absorver a água e, com isso, evitam que sejam formadas as enxurradas que costumam levar às terras. Inclusive, evitam até mesmo que haja um desmoronamento em morros e serras. Ah, a vegetação também ajuda a evitar o assoreamento das nascentes dos rios. Ah, mas o que é o assoreamento? Bem, o assoreamento é um processo que altera o curso natural da água em um rio, podendo, inclusive, matar nascentes em alguns casos. O assoreamento ocorre através do acúmulo de sedimentos nesses locais. Esses sedimentos são provenientes do solo ao redor dos rios. Assim, normalmente, quando chove, a água da chuva retira partes do solo e leva para os rios. No entanto, quando os arredores dos rios possuem uma vegetação rica, a vegetação vai impedir que esses sedimentos cheguem aos rios nascentes. E, com isso, os efeitos do assoreamento serão reduzidos ou até mesmo eliminados. Assim, como essa vegetação vai impedir que o solo seja lavado pelas chuvas, não vai ocorrer perdas de nutrientes do solo. Porém, quando não tem a vegetação, grande parte dos nutrientes e minerais presentes no solo são carregados pelas enxurradas formadas pelas chuvas torrenciais. Olha, também não podemos deixar de falar aqui sobre um papel extremamente importante da vegetação, a produção e preservação da quantidade de água. Não há dúvidas que as florestas e a vegetação têm uma relação direta com a produção de água. A vegetação se enraíza, retém água na superfície do solo e alimenta aos pouquinhos o lençol freático, que é uma espécie de reserva de água que está abaixo do solo. Isso possibilita que um rio tenha vazão regular ao longo do ano, inclusive nos períodos de estiagem, que são os períodos onde não ocorrem muitas chuvas. Sem a vegetação, nós temos o efeito contrário, ou seja, ocorre pouca infiltração da água no solo para alimentar os lençóis freáticos. Além disso, ocorre um escoamento superficial muito intenso, fazendo com que a água da chuva atinja rapidamente os rios. Esse rápido escoamento acaba provocando inundações. Além disso, quando chegam os períodos de estiagem, devido a pouca quantidade de água nos lençóis freáticos, as nascentes liberam pouca água e, com isso, enfraquecem, podendo até mesmo morrerem. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, não há dúvidas que a vegetação tem um papel muito grande para a preservação do solo e também para diversas outras coisas que fazem parte da nossa biosfera. Então, por isso que é preciso preservar e manter as plantas, as árvores e toda a vegetação que encontramos no solo. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí